E aí o pessoal da EPTV de Via Mão Aqui é a rua Avenida Montenegro Na Planalto, olha só gente O pessoal tá sempre passando a toda nessa rua aqui O pessoal não respeita Olha aí ó, esse cachorrinho aqui ó De alguém Foi atropelado aí ó O pessoal passa a toda nessa avenida Não respeita o morador, não respeita os animais Não respeita nem criança Os carros passam a toda nessa avenida aqui Cadê a EPTV de Via Mão? Cadê a Prefeitura? Nessa avenida aqui já era pra ter quebra-mola Por que que não tem? Olha aí ó gente, o que que aconteceu ó Já não é um, já é vários São vários animais sendo atropelados Aqui já teve problema também de criança É, o carro bater em criança Quase bater em criança e dar batida por causa disso Então é complicado gente, olha aí ó Olha aí um animalzinho Né, passando fome Pedindo comida e sendo atropelado É brabo É brabo gente Então tá aí o bichinho ó Foi atropelado Vou tirar aqui da faixa Né Aí ó, filhotes Filhotes de cachorro sendo atropelado Então é complicado gente É complicado isso aí Eu vou tirar aqui da faixa aqui gente Autoridades então EPTV Autoridade da Prefeitura E algum órgão da Prefeitura Vamos começar A ver Essa avenida Montenegro Que os caras passam a toda aqui gente Desligo aqui pessoal Vou tirar esse bichinho daqui da Vou tirar esse pobrezinho aqui da faixa Então é esse o bichinho daqui da faixa Eu vou tirar esse bichinho daqui da faixa Mas eu vou tirar esse bichinho daqui da faixa